Ministro da Economia debate o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias na Comissão Mista de Orçamento. Comissão de Infraestrutura aprova o projeto que altera a política nacional de segurança de barragens. E projeto que obriga o preso a ressarcir os custos de sua permanência na prisão é aprovado na Comissão de Direitos Humanos. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. A Comissão Mista de Orçamento realizou uma audiência pública para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. A equipe econômica do governo apresentou a situação fiscal do país e esclareceu dúvidas dos parlamentares. Antes da apresentação detalhada dos números, o ministro Paulo Guedes falou do recente pedido de autorização ao Congresso de um crédito suplementar de quase 250 bilhões de reais, apelidado de regra de ouro. Nesse pedido de 248 bilhões, 200 bilhões é a Previdência, o INSS. 30 bilhões é o BPC. 6 bilhões, Bolsa Família. E quase 10 bilhões o Plano Safra. Então são despesas correntes que o esgotamento fiscal não permite que sejam atendidas com receitas correntes. Então isso mostra o drama fiscal brasileiro, o tamanho do buraco brasileiro. E nós estamos aqui exatamente com o projeto de lei nacional 4, PLN4, exatamente pedindo um crédito suplementar para não quebrar a regra de ouro. A regra de ouro é a regra que diz, olha, você só pode se endividar se você estiver investindo. Você não pode se endividar, não faz sentido você ficar se endividando para pagar a despesa corrente. Em seguida, o ministro explicou a expectativa de meta fiscal, com base no baixo crescimento econômico do Brasil nos últimos anos e no processo de endividamento do país. Nós somos prisioneiros de uma armadilha do baixo crescimento. O Brasil está prisioneiro disso. Não é coisa de hoje. De 2010 a 2018, o Brasil cresceu 0,6% ao ano. Não chega nem a 1% ao ano. Nós tivemos um período tão longo, foram seis anos já, de desequilíbrio fiscal. E essa situação de desequilíbrio fiscal criou um déficit primário. E mesmo nós, usando o teto de gastos agora nos próximos três anos, já está contratado esse déficit primário e nós estamos, então, à beira de violar a regra de ouro. E demonstrou confiança no Congresso. Eu confio no Congresso. Eu acredito nas lideranças políticas. Aqui estão os representantes do povo, muito acima de quaisquer partidos, muito acima de quaisquer posições ideológicas. A verdade é que o Congresso tem a chave do futuro nas mãos. Alguns dos questionamentos dos parlamentares ao ministro Paulo Guedes foram sobre a valorização real do salário mínimo, cortes na educação e desigualdades quanto deduções no imposto de renda. Eu aprendi que para equilibrar as contas não basta só cortar despesas, como infelizmente está sendo feito com a educação, como infelizmente sangra o reajuste do salário mínimo, que era uma prática exitosa de sucesso. Partindo da premissa que o governo acredita na aprovação da reforma da Previdência e em outras medidas de fôlego, como privatizações e concessões, queria saber se não haveria espaço fiscal para dar aumento real ao salário mínimo. Nós temos a possibilidade, até 31 de dezembro, de criar uma nova trajetória de salários mínimos. Então, achamos prudentes observar. Se as reformas fiscais, foi até a sua segunda observação, se as reformas criam algum espaço fiscal, naturalmente isso pode ser usado lá na frente. Se não fazemos as reformas, estamos ilhados, estamos cercados, todos nós, tanto os estados, municípios quanto a União. E, naturalmente, esse período de austeridade é mais longo, continua mais longo. O Plenário aprovou hoje o projeto que legitima a Ordem dos Advogados do Brasil para propor a ação civil pública. Hoje isso é permitido ao Ministério Público, União, Estados e Municípios, autarquias, empresas públicas, fundações e sociedades de economia. A CPI de Brumadinho vai fazer acariações entre funcionários da Vale, empresa responsável pela barragem que rompeu em janeiro deste ano, na região do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. Os senadores ouviram hoje funcionários afastados da empresa. A decisão dos senadores foi tomada após a oitiva de dois funcionários da Vale do Rio Doce. Segundo o relator da CPI, senador Carlos Viana, Marilene Araújo e Silmar Magalhães negam ter responsabilidade na tragédia e também não apontam os possíveis responsáveis. Todos são inocentes. Culpado deve ser o pessoal que pegou com a mão um edifício de um restaurante, tirou ele de um patamar de segurança, colocou no vale da morte e as pessoas morreram. E todo o procedimento técnico até então não conduziram a responsabilidade de ninguém. Nós estamos num setor que gera empregos, estamos num setor que gera riqueza, mas matou-se, ela matou 300 pessoas. Marilene Araújo foi citada em processos que investigam a tragédia de Brumadinho. Ela foi descrita como uma das responsáveis pelos laudos de estabilidade da barragem junto à empresa Tuvisud. Também é citada em meios trocados entre diretores da Vale que apontam a situação de risco da barragem. Marilene teve, inclusive, a prisão preventiva decretada por um juiz da comarca de Brumadinho, mas foi liberada posteriormente. Todas essas análises não mostraram nenhum risco iminente para as estruturas. Havia avaliações feitas para a estrutura naquele momento que mostrava que ela estava em condição drenada com o fator de segurança de 1,6 e haviam simulações para condições não drenadas. Além disso, as análises de risco não apontavam nenhum risco iminente. Sinto uma profunda tristeza pela ruptura da barragem e por todas as suas consequências. Mas eu tenho plena consciência, consciência tranquila de que tudo que cabia ao meu trabalho, que era da minha responsabilidade, que estava dentro do meu escopo de trabalho, eu fiz com muita seriedade, muita responsabilidade, com muita ética. O ex-diretor de operações da Vale, Silmar Magalhães, nega ter feito vista grossa na renovação de contrato de um dos engenheiros responsáveis pelo desastre da barragem de Mariana, que veio a se repetir em Brumadinho. A investigação do acidente está em curso. Seria leviando de apontar responsáveis enquanto não tivesse causa do acidente. Essa resposta pronta... Eu tenho total confiança no trabalho do Rodrigo Melo. A gente não poderia convocar aqui uma acariação, mesmo que eles não quisessem falar por habeas corpus, a gente iria falar por eles e perguntar o que o Brasil... Então nós vamos entrar com um pedido de acariação. A Comissão de Infraestrutura aprovou hoje o projeto que altera a política nacional de segurança de barragens. A proposta ainda vai ser analisada pela Comissão de Meio Ambiente e é uma resposta do Congresso aos acidentes com barragens registrados nos últimos anos no Brasil. Os impactos provocados pelo rompimento de uma barragem de rejeitos da mineradora Vale, no município de Brumadinho, Minas Gerais, em 25 de janeiro desse ano, comoveram todo o país. Além dos terríveis danos ambientais, mais de 230 mortos já foram contabilizados e as buscas por novas vítimas continuam. A mudança aprovada visa impedir que aconteçam novos acidentes como esse. Pelo projeto, a Política Nacional de Segurança de Barragens passa a prever também a redução e o reaproveitamento dos rejeitos armazenados, sejam eles provenientes de atividades minerais ou industriais. Quatro grandes barragens de rejeitos que seriam construídas nos próximos anos tiveram as licenças ambientais retiradas em pedido por parte das empresas que não mais utilizarão esse sistema para a extração do minério. Todas elas passarão a trabalhar com a deposição a seco, que é exatamente o que nós estamos defendendo aqui. Nós vivemos também em Santa Catarina, durante um largo período, a questão da deposição dos rejeitos de carvão. E isso até hoje aflige o nosso meio ambiente, principalmente no sul do estado. Mas técnicas mais recentes conseguiram suavizar ou reduzir os riscos na extração, na deposição e no processamento. Também foram aprovados pela Comissão de Infraestrutura a análise anual de metas e resultados do plano de negócios da Petrobras Biocombustível e a realização de uma audiência pública para instruir projeto que dispõe sobre a exploração indireta pela União do transporte ferroviário em infraestruturas de propriedade privada. A nossa ferrovia, lá do meu Tocantins, o preço dela por quilômetro rodado vai custar 90% do preço do frete. E o que nós queríamos era um terço do preço. Nós já tivemos uma primeira audiência e nessa primeira audiência a senadora Cátia teve justamente um diretor, não o presidente da ANTT, mas uma pessoa até que falou bem e colocou seus pontos do ponto de vista do governo e do ponto de vista de órgão regulador. E da parte de governo, o Ministério de Infraestrutura e o Ministério da Economia mandaram representantes. E agora justamente esse pedido, presidente, é uma segunda audiência que complementa a primeira, onde teremos justamente alguns dos especialistas colocados pela senadora Cátia, inclusive o Guilherme Quintela da Estação da Luz Participações, da EDPL. A ASPA, a APROSOJA, está colocada nessa segunda audiência. A Confederação da Agricultura e Pecuária, a CNA. E o especialista Maruísso Vanderlei, que como disse, tem um trabalho realizado a isso. A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que obriga o preso a ressarcir os custos de sua permanência na prisão. A proposta já tinha sido aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e vai ser votada agora em plenário. A população carcerária brasileira passa de 730 mil presos. Cada um deles custa ao Estado cerca de R$ 2.500 por mês em presídios estaduais e cerca de R$ 3.500 em estabelecimentos federais. De acordo com a proposta que altera a Lei de Execuções Penais, os que tiverem condições financeiras deverão devolver ao Estado esses recursos. Os que não puderem, deverão pagar com trabalho. A relatora fez alguns ajustes no texto, como a fixação de um teto de desconto das despesas com a manutenção, caso o preso não tenha condições de arcar com todos os custos. Nesses casos, o desconto será de até um quarto da remuneração recebida pelo preso. Caso ele chegue ao final do cumprimento da pena, com restos a pagar por seus gastos, terá a dívida perdoada ao ser colocado em liberdade. O texto prevê ainda que, caso o preso tenha condições financeiras, mas se recuse a pagar ou a trabalhar, será inscrito na dívida ativa da Fazenda Pública. No caso de presos provisórios, hoje cerca de 35% do total, os valores descontados da remuneração ou pagos com recursos próprios serão depositados judicialmente e só serão usados após a condenação definitiva. Em caso de absolvição, os recursos serão devolvidos. A relatora da proposta, senadora Soraya Tronik, diz que a intenção é reforçar o cumprimento do que já está na lei. Nós já temos, na lei de execuções penais, a obrigatoriedade do preso tanto trabalhar quanto de ressarcir o seu custo lá dentro do sistema prisional. Porém, nós dizemos que isso é o tipo da lei que não pega. Essa lei não é respeitada pelos estados, ninguém coloca ela em uso. Então, o nosso trabalho agora, no novo governo, é preencher lacunas que nós encontramos nessa legislação e também fazer um trabalho junto ao Executivo para que a gente consiga fazer com que essa lei seja utilizada. Na reunião de hoje, a Comissão de Direitos Humanos aprovou também a criação de uma subcomissão temporária para avaliar o sistema carcerário brasileiro e o cumprimento da lei de execuções penais. Nem todo mundo pode pagar as mensalidades dos planos de saúde, mas quem possui um deve seguir os prazos de carência para começar a usar os benefícios. Mas esse tempo de espera pode ser reduzido. Essa é uma das pautas na reunião desta quarta-feira da Comissão de Assuntos Sociais. O projeto da senadora Rose de Freitas altera a lei dos planos de saúde, modificando o tempo de carência para a utilização dos serviços. Atualmente, o beneficiário precisa cumprir o prazo de 180 dias nos casos de internação hospitalar e 24 horas nas situações de urgência e emergência. O relator aprovou as mudanças de 120 dias para as internações e sem prazo de carência nas emergências. É injustificável que não seja coberto pelo plano um agravo que surja em 24 horas, nas primeiras 24 horas do contrato e demande pronta intervenção da equipe de saúde. Retirar esse direito do usuário consumidor seria colocar em risco a vida ou incolumidade física. O Senado também ganhará mais três subcomissões temáticas. De doenças raras, de proteção e defesa da pessoa idosa e a da pessoa com deficiência. Estão incluídas pessoas com deficiência visual, cegos, visão subnormal, surdez, autismo, dentro do que se denomina dentro do espectro autista, deficiência intelectual, múltipla. E são desafios gigantescos, tanto para a família como para a sociedade. É triste nós sabermos que no Brasil nós temos pessoas com deficiência, mas que nem em seus próprios locais públicos tem acessibilidade. É triste você ver que em próprias instituições como Ministério Público, Poder Judiciário, digo mais, aqui no Senado Federal nós temos a senadora Mara Gabrilli, e que teve até dificuldade de entrar. Então eu acho que esse dever de casa, ele passa inicialmente pelo Poder Público, que é o principal violador desses direitos. A reunião da Comissão de Assuntos Sociais está marcada para amanhã, às 9 horas da manhã. O sucesso e os problemas enfrentados pelo programa Minha Casa Minha Vida. O senador Ângelo Coronel conversou sobre o assunto com a jornalista Renata de Paula. Criado em maio de 2009, o programa Minha Casa Minha Vida entregou mais de 4 milhões de moradias em 10 anos. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, mais de 50 mil unidades habitacionais estão com a construção paralisada. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, estado que concentra um grande número dessas obras. Senador, o Minha Casa Minha Vida tem empreendimentos em 92% dos municípios brasileiros, segundo a Caixa Econômica. O que está acontecendo com o programa agora? Olha, eu quero cumprimentar todos os nossos telespectadores e também os internautas desse programa que está estreando nesse dia de hoje, tão bem capitaneado por essa grande jornalista Renata, que está aqui realmente com esse sorriso aberto, tentando fazer com que aí nos esprema para ver se saia algum conteúdo. Mas, Renatinha, o problema é o seguinte. O Minha Casa Minha Vida é um dos programas de maior sucesso do governo federal. Para os senhores terem uma ideia, o programa Sub-50, o que é que significa? Que os municípios abaixo de 50 mil habitantes, eles podem pleitear ao Ministério das Cidades, no caso, antigamente era o Ministério das Cidades, que fossem construídas em cada cidade dessas 50 unidades ou 40 unidades, a depender da demanda que as prefeituras encaminhavam para o Ministério. Como é que aconteceria? Como acontecia esse trâmite? Os agentes financeiros contratavam com o Ministério e o Ministério contratava as construtoras. E as construtoras de posse da lista fornecida pelas prefeituras começavam as obras. Os terrenos também eram doados pelas prefeituras. O mutuário não pagava nada. Então era um programa de sucesso, por quê? Porque tirava as pessoas que moravam debaixo de palha de oricuri, de lona preta, de moravam embaixo de viadutos, embaixo de pontes, realmente tirou muita gente que estava morando abaixo da linha de pobreza. É o pessoal que tem a faixa de renda até R$ 1.800,00 familiar, não é isso? Não, não. Nem isso. Porque R$ 1.800,00. R$ 1.800,00 já entra numa outra faixa do programa, onde o governo federal subsidia uma parte do imóvel e o mutuário paga uma parte. Esse programa sub-50, o mutuário não paga nada, porque eles ganham abaixo do salário mínimo. Então a gente não tem condições de assumir uma prestação. Tem uma faixa do programa que saiu até, Renata e meus caros telespectadores e internautas, que ainda o mutuário pagava até R$ 10,00. Mas foi tão insignificante que praticamente isso foi anistiado. Olha só o quê. Essas casas começaram a ser construídas a nível de Brasil. Hoje o programa está paralisado. O governo federal passado deixou empenhado R$ 189 milhões para fazer frente aos débitos contraídos dos bancos perante as construtoras. Para o ano de 2019, senhor? Não, essas obras já eram para ter sido concluídas. Mas como o Ministério, no governo Temer, não repassou o dinheiro para os bancos, para os agentes financeiros, os agentes financeiros, consequentemente, não passaram para as construtoras. E as construtoras não concluíram essas obras. Então são obras que estão com 70%, 80% praticamente edificadas, cobertas, mas falta a parte de acabamento. O Ministério atual, o ministro Canuto, do governo Bolsonaro, tivemos uma reunião, levei os agentes financeiros perante ele, no Ministério de Desenvolvimento Regional, se comprometeu a liberar esses recursos que estão empeados do orçamento do ano passado para que fosse editada uma nova medida provisória, estendendo o prazo do programa sub-50, para que com isso ficasse legalizado o repasse dos recursos para os bancos, os bancos para as construtoras e as construtoras com isso terminar essas obras. Porque muita gente hoje começaram a invadir essas casas sem portas, sem piso. Isso aconteceu na Bahia, né? Na Bahia, vários municípios tiveram invasões. Aliás, no Brasil todo, as pessoas que moram debaixo de uma lona, debaixo de um viaduto, vendo a sua casa, futura casa coberta, é melhor ele adentrar uma casa dessa. E tendo notícia de que a obra não vai adiante, né? Exatamente. Tem muitas notícias, muita conversa, que o Ministério não ia repassar mais os recursos. Porque tudo isso é questão política. Como foi um programa idealizado no governo Lula, depois foi seguido no governo Dilma, no governo Temer, foi bem par com os recursos liberados para esse programa. E agora, por ser um programa de sucesso, as pessoas acham, talvez, o governo atual, que vai fortalecer os criadores do programa. Eu acho isso um erro. Eu acho que as pessoas serão gratas àqueles que derem a sua casa, àqueles que entregarem a sua casa. Porque não deve ser fácil uma pessoa morar no relento, quando chove, usar até papelão para se abrigar do frio e ver a sua casa quase pronta e o dinheiro não ser liberado do governo federal. Então, espero que isso libere e que esse programa sub-50, além de concluir as casas que estão prestes a serem concluídas, que esse programa seja reeditado para que se possa lançar mais 100 mil casas, pelo menos na parte do Nordeste, onde as pessoas mais necessitadas precisam de um teto para morar. Senador, mas tem contribuição do Rio Grande do Sul, que a gente recebeu pelas redes sociais. A Tainã Medeiros disse que na minha cidade, Rosário do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, tem muitas obras inacabadas por falta de repasse do governo federal. É o que ela acredita, né? E isso faz anos e anos, que chegou ao ponto dos tijolos que eram para a construção das casas serem roubados. Como o senhor avalia essa situação? Olha, Belen, é importante você que está aí no Rio Grande do Sul, do outro extremo, um estado praticamente rico, o extremo do sul do Brasil, do nosso Nordeste. Mas que está numa crise fiscal gravíssima também. Exatamente, crise fiscal grande. E também lá tem obras inacabadas. Porque, como eu disse, o governo, sai governo, entra governo, e nenhum governo quer dar sequência às obras iniciadas pelo governo anterior. E eu acho isso um erro. Inclusive, nós já aprovamos aqui no Congresso Nacional que as emendas colocadas para obras, elas, no ano seguinte, ou se mudar governo, elas são obrigadas nas emendas de bancada a serem alocadas para que essas obras não sofram processo de descontinuidade. Porque, muitas vezes, as pessoas, o governo que entra, param a obra quando o governo que saiu é adversário. E quem é prejudicado com isso é o povo brasileiro. O senhor fez uma intervenção, numa audiência pública, falando até a questão de acelerar antes da mudança das prefeituras. Exatamente. O que é que acontece? Quando você começa um programa desse, com um prefeito que está iniciando o seu mandato, é ele que escolhe os mutuários, ele que escolhe as pessoas que estão passando necessidade e dependem de casa. Mas não existe um critério, senador? Não, o critério é... Que seja o conhecimento público... O critério é a pessoa ter baixa renda, tem que ser comprovado, ter um cadastro único, que é o Cade Único, como se chama, ou apelida, talvez as pessoas que nos veem não sabem o que é isso. E, depois desse Cade Único, o IBGE bota a faixa de renda dessas pessoas. Então, não é uma questão do prefeito dar somente a um afilhado dele. Mas, evidentemente, se um prefeito entra e ele recebe um pedido, ele prefere atender o pedido daquela pessoa necessitada do que o pedido de um aniversário. Isso faz parte da política brasileira, talvez até da política mundial. Então, eu espero que esse programa, ele seja prorrogado até o final de 2020, porque em 2020 teremos eleições municipais, e se ele não for prorrogado até 2020, para concluir na gestão dos atuais prefeitos, pode acontecer novas paralisações a partir de 2021, quando for eleito uma nova safra de prefeitos. Por que é importante isso, Renato, e meus caros telespectadores, meus caros internautas? Porque um prefeito tem que dar o habits. Ele tem que dar o alvará, que a obra ficou pronta, e dar o habits para que as pessoas possam adentrar a casa. De posse desse habits, a construtora envia para os bancos, os bancos enviam para o Ministério, para que o Ministério repasse a última parcela, que equivale a 10% do empreendimento. Então, se o prefeito for adversário do que está saindo, muitas vezes ele atrasa seis meses, um ano, e quem se prejudica com isso é a construtora, que não recebe o habits para fornecer para o mutuário. Porque a construtora só pode entregar a chave ao futuro morador se tiver com o habits na mão. Se não tiver com o habits na mão, ela não pode entregar a chave ao futuro mutuário. E com isso, fica a casa fechada, sem a construtora receber os 10%, e sem o futuro beneficiado receber a casa para morar. Aí é gerado o quê? As invasões. À noite, as pessoas invadam essas casas. Mas, senhora, não tem nada em termos de regulamentação que possa ser feito para evitar esse tipo de desvio de conduta? Porque o senhor está falando de má fé. Na verdade, eu até digo a você que você falou uma palavra certa. Na verdade, isso é um desvio de conduta. Porque eu acho que quando você larga uma gestão e entra uma pessoa mesmo sendo sua adversária, você não quer dizer que ali você tem que seccionar, você tem que paralisar. Eu sempre digo que quem é casa com a viúva é dos filhos. Se você assume a prefeitura da mão ou de um correligionário ou das mãos de um adversário, você não tem que parar os programas caso você receba de um adversário. Eu acho isso um absurdo. Inclusive, cabe representação ao Ministério Público para que os prefeitos que, por acaso, não queiram liberar o Habits, ele ser também indiciado criminalmente. Senador, e especificamente sobre a Bahia? Por que a Bahia tem um número tão elevado de obras inacabadas? Em alguns estudos dizem que é o maior número de obras inacabadas do país. O que aconteceu na Bahia? É o maior estado do Nordeste. Se você pegar a área territorial da Bahia, ela somando o estado de Sergipe, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, a Bahia é maior. A Bahia são 417 municípios, uma população de 15 milhões de habitantes. Então, por isso que tem o maior número de pessoas necessitando de moradia. Necessitando de moradia. É a questão, quanto mais gente, aumenta a pobreza. Você, por exemplo, que está nos escutando, você é internauta, você é telespectador, não sabe. Mas nos Estados Unidos tem 40 milhões de americanos que moram abaixo da linha de pobreza. Só que isso não é divulgado. Mas se você pegar os estados do Nordeste, são divulgados os índices da pobreza, a pobreza acelerada, a pobreza cada dia cresce mais. Por quê? Pela falta de emprego. Se você não tem emprego, você não tem como comer bem, você não tem como morar bem. Então, por isso que nós temos que mudar esse retrato desse extrativismo da população brasileira. E isso nós temos que ter geração de emprego e renda para dar dignidade às famílias brasileiras. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado. Obrigada pela companhia. Thank you. Thank you. Legenda Adriana Zanotto